E após duas semanas de uso, será que vale a pena investir na GoPro Hero 9? E aí galera, tudo sobe tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre a GoPro Hero 9. Eu tô usando ela duas semanas e nesse vídeo eu vou dar pra vocês o meu parecer completo sobre tudo que eu já testei. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal aí se você gosta de fazer vídeos, tirar foto com a GoPro Hero porque eu vou dar bastante dica e bastante conteúdo legal aí pra vocês nos próximos vídeos e vamos ao que interessa. Galera, eu fui um dos 60 selecionados da GoPro Global pra testar e pra participar do GoPro Creator Summit 2020. Então eu recebi essa câmera com antecedência antes de ser vendida no mercado. No mercado, na feira, lá na fruta, junto com as frutas, do lado da banana ela tá. Antes dela ir pras lojas, então eu tive a oportunidade de ficar essas duas semanas testando ela de várias maneiras. Então eu soltei de paraquedas, eu andei no meio do mato, eu fiz uma série de coisas relacionadas à captação de vídeo e de foto pra testar ela. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns dos testes que eu fiz. Vamos começar pelas fotos. Agora a GoPro Hero 9, ela tá com 20 megapixels de foto. Então o sensor dela tá maior, ela tá mais potente, ela tá captando melhor fotos noturnas. E em relação à GoPro 8, que era de 12 megapixels, ela tá muito superior na captação de fotos. E não só as fotos aumentaram a sua resolução, o vídeo também foi pra 5K. E agora a gente tem vídeos em 5K, 30 frames por segundo nessa câmera aqui. E pra você que assim como eu gosta de tirar os frames pra usar como fotos, ela fica em 14.7 megapixel o frame que você captura. Ou seja, é uma foto em alta resolução. Pra quem me segue no Instagram, aliás, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui embaixo a minha robinha, segue lá porque eu posto tudo em tempo real, esses testes que eu tô fazendo nela. E muita gente me perguntou sobre a duração da bateria, se realmente ela tá durando 30% a mais como a GoPro está divulgando. Galera, sim, ela dura 30% a mais. Porém, a gente tem que fazer uma ressalva. Você precisa estar com as mesmas configurações nas duas câmeras. Então se você vai gravar em 1080, 60, você tem que estar assim, nas duas câmeras pra você fazer um comparativo. Não adianta você botar, de repente, uma resolução baixa na GoPro 8 e botar uma resolução alta na GoPro 9 e querer que elas tenham o mesmo desempenho. Mesmo com resolução alta, e eu testei isso em 5K, então a GoPro 9 ela ainda é superior à bateria, mas se você botar a mesma configuração das duas, ela realmente fica 30% mais duração. Mas já vamos direto aí pra principal diferença da GoPro Hero 9, que é o LCD na frente. Vamos dar uma ligadinha na câmera pra vocês darem uma olhada como ele funciona. Olha lá, que bonitinho. E esse aqui é o LCD frontal, que a GoPro disponibilizou nessa nova versão. É incrível você poder gravar com ele, porque você consegue se enxergar. E além de se enxergar, você também consegue enxergar as configurações. Por exemplo, agora tá na função vídeo, 4K, 30 frames do cartão, quanto tempo eu tenho no cartão, e também a duração da bateria. Você tem a opção também de desligar tanto o LCD de trás quanto o da frente. Isso você pode escolher qual deles vai funcionar, ou os dois ao mesmo tempo, como tá agora na minha câmera. Olha aí, ó. Uhul! Outra coisa que eu achei muito legal também é que a dimensão da câmera mudou. Ela ficou maior, mais forte. Você consegue sentir que ela é realmente muito mais firme na sua mão. E o LCD também aumentou. O LCD traseiro, eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou mostrar uma do lado da outra. Vocês podem ver. Deixa eu botar uma bem do ladinho da outra mesmo. Ó. A GoPro Hero 9 tá maior do que a GoPro Hero 8. E o LCD atrás, dá uma olhadinha, tá maior também. Então fica muito mais fácil de você enxergar o que você tá gravando. Opa, apertei o botão aqui. Ó, vocês podem ver que uma tá em linear ali também e a outra tá em super wide. Então olha só a diferença da câmera. Uma coisa que já tinha nas outras versões da GoPro, mas agora eles aprimoraram, é o Hyper Smooth 3.0. Ou seja, a câmera tá muito mais estabilizada. Muito mais que feio, né? Ela tá mais estabilizada do que a versão anterior, que era 2.0. Então você consegue correr, você consegue fazer esporte e a imagem continua lisinha. Sem trepidação, sem nada de movimento que você não queira na sua imagem. O 3.0 Hyper Smooth tá incrível. Isso eu testei. Eu corri do lado de um avião. E se você ainda quiser, você ainda pode apertar o botão Burst e ele aumenta a estabilização. Ele dá uma cropadinha na imagem, obviamente. Ele consegue aumentar a estabilização ainda do 3.0. Então se você for botar em carro, fazer trilha de moto, fazer trilha de bike ou qualquer coisa que realmente trepide, você vai conseguir estabilizar com o botãozinho Burst no Hyper Smooth 3.0. Falando em atualização de função, nós também temos o Time Warp, que é o famoso Hyperlapse da GoPro. Ele ficou incrível. A transição entre uma foto e outra tá super suave. Você consegue andar e fazer o seu Time Warp sem problema com o de trepidação ou do horizonte. Sabe quando o horizonte aparece numa foto tá assim, no outro tá assim? Então isso não acontece com essa câmera, com esse Time Warp 3.0. E vamos pra outra mudança significativa da GoPro 9 em relação às outras versões. Agora nós temos a lente removível, galera. Olha só. Essa aqui é a lente normal, que vem com ela. E você também tem a opção da lente removível. Olha só. Então essa lente aqui, a gente consegue trocar ela. E as empresas que fornecem equipamento pra GoPro já estão fazendo polarizadores, filtros ND pra esse encaixe. Então a sua GoPro Hero 9 já vai ter esse tipo de função. Eu tô louco pra ver se eles vão começar a fazer lente objetiva e outros tipos de lente também, além dessa aqui, que é a Max Lens Mood. O que ela faz? Ela aumenta drasticamente o seu campo de visão. Então você consegue ter uma super grande angular com essa lente aqui. Outra função nova dela é o nivelador de horizonte. Galera, isso pra mim é uma coisa revolucionária, porque você consegue mexer a câmera de qualquer lado e o horizonte continua no horizonte sem se mexer. Isso é incrível. Ele é diferente do Hyper Smooth. Ele não é pra estabilizar. Ele é realmente pra deixar o horizonte nivelado. Então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa que gira, não se preocupa. O seu horizonte vai estar sempre reto. O que vai gerar vai ser o objeto, as coisas que estão em volta. Uma função que chegou recentemente e que continua na GoPro Hero 9 é a função webcam. Então você consegue ter a linguagem da GoPro nas suas conversas, nas suas reuniões, ou enfim, se você estiver em algum lugar e quiser mostrar pras outras pessoas, você consegue usar ela como webcam. Isso eu achei muito legal. E eles também pensaram na galera do timelapse, na galera que gosta de deixar a câmera parada em algum lugar pra começar a gravar depois. Tem agora o agendamento de captura. Então você pode deixar a sua câmera parada, setá-la uma hora, um dia, pra ela começar a gravar e automaticamente ela vai começar a gravar as suas imagens. Então isso é uma função que não tinha nas outras versões, ela é nova, muito interessante. Essa eu ainda não consegui testar, eu ainda não tive a possibilidade de testar ela, mas logo logo a gente vai fazer um teste muito legal pra ver como ela se comporta. Sabe quando você perde o tempo de apertar o REC e às vezes as coisas acontecem um pouco antes do que você previa? Então, esse problema acabou. Tem a função Hindsight. Ela começa a gravar 30 segundos antes de você apertar o botão da câmera. Eu não sei como eles fazem essas coisas, então caso as coisas aconteçam muito rápido, você pega a câmera e aperta o REC, ela já estava gravando um pouco antes e você vai ter essa imagem completa. E na função foto nós temos o Live Boost. O que é essa função? Antes de você apertar o botão, um segundo e meio ela já está capturando. A gente tem isso nos smartphones também hoje em dia, mas agora ela veio pra GoPro, então você consegue selecionar alguns frames antes da própria foto ser tirada. Balneário ultimamente não está com os dias bonitos, São Pedro não está colaborando com a cidade, mas deu aí uma brechinha ali de uns dois dias de tempo aberto e eu fui lá saltar de paraquedas pra dar uma olhadinha em como ela se comporta no ar. Olha, vou te dizer que todo mundo da área ficou de cara com as imagens que a gente fez, o 5K realmente faz muita diferença e o fato de tu conseguir pegar os frames e transformar em fotos na qualidade que está com mais de 14 megapixels é incrível. Mas nem tudo são flores, né meus camaradas? Então agora eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu acredito que a GoPro ainda pode melhorar nessa câmera e olha que ela já é muito legal. Primeiro, quando você compra a câmera e compra a MaxiLand separado, você tem que avisar a câmera que você está com ela, então você vai lá no Mood e avisa pra ela, ela aperta no botãozinho que ela está com ela, porque senão ela vai ficar com umas vinhetas pretas ao redor dela. O que essa lente faz? Ela deixa com o ângulo de visão muito aberto, muito aberto mesmo. Então ela tem que preparar o sensor pra ela. Não se preocupe, é só você mexer na configuração ali que o seu vídeo vai ficar perfeito. Então galera, após duas semanas de uso, vale a pena comprar, cara, não vale a pena, vale a galinha inteira comprar essa câmera. Ela está incrível, eles realmente deram um passo à frente, subiram o degrau na escada e fizeram um upgrade que, cara, foi de respeito em relação a 8, que já era uma câmera animal, eu gosto muito dela. Vocês que acompanham o canal aí sabem que os vlogs, as coisas que eu faço de dia a dia de videomaker, são todos feitos com a GoPro já de um tempo pra cá, de um ano pra cá, mais ou menos. Então a câmera está realmente incrível, a captação de áudio dela está muito boa, então eu não preciso de um microfone externo, não preciso de nada pra gravar. Se eu quiser um microfone externo, ela vai vir também com um cage, onde você consegue botar uma luz e um microfone externo se você quiser pra melhorar ainda mais, mas na minha opinião, do jeito que está, já está incrível. Então se você quiser comprar a sua GoPro, fica de olho que logo logo ela está saindo aí e vamos rezar pro dólar dar uma baixada pra ela chegar num preço camarada pra gente aqui no Brasil também, né? Muito obrigado, deixa seu comentário aí se faltou alguma coisa também que a gente já pode fazer uma versão 2.0 que nem no TikTok, né? Parte 2, check. Não esquece de se inscrever no canal também, muito obrigado e até o próximo vídeo.